Goiânia tem quase 80 quilômetros de rotas para bicicletas e os ciclistas estão cada vez mais nas ruas da cidade. Mas será que eles estão tendo o apoio e o tratamento que merecem? Foi por isso que eu subi na bike para ir para a rua com Wagner e Anúbia. Para sair da casa deles no setor oeste, a gente pega a T7, que não tem ciclovia pronta, apesar da promessa. Entramos na ciclovia da Assis-Chateaubriand. Muitas faixas apagadas e a pista com alguns problemas. Bastante irregular o tempo todo. Quase não dá para notar a diferença em relação ao asfalto. E tem as plantas, que vira e mexe e tiram o ciclista do rumo. As folhas dos coqueiros mais baixos, se a gente não desvia, batem feio no rosto, podem derrubar. Além disso, pequenos buracos na ciclovia que também provocam quedas facilmente. E olha a quantidade de sujeira. Um simples pedacinho de coco desse aí que cai da planta já é o suficiente para derrubar um ciclista. Se a gente junta então com a terra que está no chão, pior ainda, né Wagner? Quem pedala aqui, ele não está preparado para obstáculo. Ele está pensando que ele tem o caminho plano, arrumadinho. E aqui no caso que a gente está mostrando, aqui da sujeira, tanto da terra como os coquinhos, as folhas, isso aí pode provocar um acidente. O ciclista caiu aqui, ele vai cair aonde? Vai cair na pista onde os carros estão vindo aqui em uma certa velocidade. E os problemas não estão só aqui na CIS nem na T7 não. Na T63 a sinalização também não está lá essas coisas. E a pista tem irregularidade sim. Aí o ciclista acaba preferindo andar na rua mesmo, ao invés de usar o espaço que é dele, mas está sem manutenção. Na Avenida Universitária, a mesma realidade. Aliás, aqui havia um buraco que foi tampado pela prefeitura. Esse buraco na ciclovia pode ter provocado a morte do cineasta João Henrique Pacheco. A polícia está investigando se ele foi atropelado por um motociclista que furou o sinal. Mas já sabe que o buraco influenciou no acidente. E eles estão espalhados pelas ciclovias na cidade inteira, representando perigo para outros ciclistas. Esse trecho até que está bem sinalizado. O problema está na péssima qualidade do asfalto. Tem um buraco atrás do outro e irregularidades que podem derrubar um ciclista fácil, fácil. E tem outro problema. A insegurança de andar na faixa da esquerda, disputando espaço com os carros, que nem sempre tem paciência. Aliás, na maioria das vezes não tem. Subindo e descendo é a mesma coisa. Entre uma ciclofaixa e outra ainda tem trecho que o ciclista vai na sorte mesmo, por conta própria. A gente deu a volta ali no zoológico e a gente percebeu que realmente o asfalto nas ciclofaixas não está o ideal, né Wagner? É, já está com muita fissura, tem muita ondulação, né? Essas fissuras, para quem anda na cidade, é um risco bem grande. Você não se sentiu nem um pouquinho insegura também de andar na ciclofaixa, né? Não, nem um pouco. Por quê? Ah, estava um péssimo, né? Estava ruim. E além de tudo, você ainda fica com medo dos carros? Muito medo. A conclusão que a gente chega é que quem anda de bicicleta acaba não tendo o apoio que realmente precisa. Primeiro, campanha educacional, né? Tanto para o ciclista como para os condutores de veículo. A parte da prefeitura, dos órgãos públicos, que é da sinalização, né, de manutenção, né? Porque vários pontos já deixou de ter sinalização, igual no Parque Areião, por exemplo, que já foi recapiado, não tem sinalização, né? Isso em vários locais. Tchau.